Apagou meu banheiro O macuto foi neném demais A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai ai, que saudade dela Ai ai, que saudade dela Ela ficou na minha cabeça e levou meu chapéu Bye bye pro love de motel Bye bye pro love de motel A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai, que saudade dela E pra cantar comigo, meus irmãos Um sagro boy Apagou meu banheiro na banheira de espuma Beijou minha boca e me abraçou nua Fez promessas e promessas de amor Logo eu, um cara vivido O que eu fiz com as outras, ela fez comigo Fez amor e não me atende mais O macuto foi neném demais A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai ai, que saudade dela Ai ai, que saudade dela Ela ficou na minha cabeça e levou meu chapéu Bye bye pro love de motel Bye bye pro love de motel A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai, que saudade dela Saudade tá sem base e eu pego de verdade Cerveja, goró, cachaça da braba deste lado da cidade Do outro lado já tá ela vivendo sua melhor fase Ai, que sacanagem A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai ai, que saudade dela Ai ai, que saudade dela Ela ficou na minha cabeça e levou meu chapéu Bye bye pro love de motel Bye bye pro love de motel A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai, que saudade dela Ai, ai, que saudade dela Ai, 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 que saudade dela Ela ficou na minha cabeça e levou meu chapéu Bye bye pro love de motel Bye bye pro love de motel A saudade tá apertando mais do que a minha fivela Ai, que saudade dela Apagou meu paieiro na banheira de espuma